Oi! Eu sou a Milla e esse é o meu pet mágico Morpho. E ele pode morfar em tudo que eu quiser. Participem da competição de pintura! A pintura mais especial ganha um prêmio incrível! Morpho, morfe agora em um pincel mágico! Hum, o que a gente pode pintar, Morpho? Temos que pensar em algo que seja muito especial! Ah, que tal pintarmos uma linda flor? Hum, nada mal, Morpho! Perfeito! Acho que as nossas flores não são tão especiais pra ganhar o prêmio, né? Que tal pintarmos um animal? Lindos, não acha? Acho que ainda não é tão especial. Vamos, Morpho! Nós precisamos encontrar algo muito interessante. Nossa pintura tem que ser a mais especial de todas! Não, Morpho! Tem que ser extraordinariamente especial! Hum, já sei! Morpho, morfe agora em um foguete! Ah, não! O que eles vão pintar lá em cima? Uau, que incrível! Hum! Uau! Senhoras e senhores, este ano temos dois vencedores E agora é hora de revelar seus trabalhos Aqui temos o vencedor número um E aqui temos o vencedor número dois Morphle, morfe agora em um carro de corrida Parado aí mesmo, Orphle O quê? Esse não é o Orphle, esse é o Morphle Desculpa, Morphle Eu sempre confundo vocês dois Qual é qual, afinal? Morphle é vermelho e o Orphle é verde Claro, eu sabia Bom, o verde está causando muitos problemas na minha cidade Ah não, nós vamos encontrá-lo, senhor policial Ótimo, quando encontrá-lo, leve-o pra longe da minha cidade, tá bom? Sim! Isso é muito estranho O quê? Ah não, é o Orphle! Olha, Morphle, ali é o Orphle! Ah não! Vamos atrás dele agora! Não! Não me deixe aqui! Temos que tirar ele de lá agora, Morphle, em um carro de bombeiro Obrigado, Morphle! Mas o Orphle fugiu de novo Temos que encontrá-lo Muito bem! Tá tudo pronto pra começar a construir O quê? Não! Para! Por favor, não faz isso! Ali está ele! Ah não! Vai cair! Morphle em um robô, Morphle! Obrigado, Mila e Morphle! Mas Orphle fugiu de novo! Eu ainda não encontrei o Orphle Onde mais eu posso procurar? Um helicóptero! Um helicóptero! Eu posso procurar o Orphle lá de cima! Ah não! Orphle é o helicóptero! Ah não! Socorro! Alguém me ajuda! O Morphle pode te ajudar! Morphle! Beleza! Olha, Morphle! É o Orphle! Ele está ficando cansado! Eu tenho uma ideia de como a gente consegue tirar ele da cidade! Ah! Oh! Oh! Shhh! Ah! Ah não! Ah, mas eu não acredito nisso! Como assim? Senhor Espelho, você pode nos mostrar como é o mundo dos espelhos? É claro! Será um prazer, Mila! Morphal ama mundo espelho! Morphal! Morphal? Não, 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 Morphal. Melhor colocá-lo de volta. Este é o Orphal. No mundo espelho, tudo é oposto a como é aqui no nosso mundo. E como o Morphal é muito amigável, infelizmente acho que o Orphal vai querer fazer só coisas ruins. Bem pensado! Não podemos deixar o Orphal correndo pela cidade e fazendo bagunça. Venha, Morphal! Vamos brincar agora um pouco com o Croma. Olá, Morphal! Como você está? Ah, policial legal! Uou! O que você está fazendo? Morphal! Morphal, você não pode me deixar aqui! Parece que alguém está procurando por você, Morphal! Aí está você, Morphal! Agora me tire daqui! Obrigado, mas eu sou contra esse tipo de travessuras! Travessuras? Sim, você! Com essa travessura de me colocar no telhado! Mas o Morphal estava com a gente dentro de casa o tempo todo! Não! Ele me colocou no telhado! E ainda ficou rindo de mim! Assim! Ah, não! Isso parece ser o Orphal! Senhor Espelho! Mostre o mundo dos espelhos novamente! Ah, não! O Orphal escapou! Essa não! Nós precisamos encontrá-lo, pessoal! Meu carro! O que você está fazendo, Morphal? Você está construindo alguma coisa? Ei, que negócio é esse? Ei, isso não é legal, Morphal! Você está aí? Essa brincadeira já foi longe demais! Coloque tudo de volta no lugar, Morphal! Mas não foi Morphal que fez! Ele deve estar por perto! Morph em um carro de corrida! E o meu carro? Morphal, me coloque agora mesmo no chão! Mas se esse é o Morphal, quem é aquele? Morphal! Quem está ganhando? E quem é o verdadeiro Morphle? Croma, nós precisamos ter certeza de que o Orphle não vai mais fingir ser um Morphle Croma, pinte o Orphle de verde Agora sim, Morphle! Primeiro vamos ajudar a April e o Troy a descerem Eu acho que agora nós não vamos voltar a ver o Orphle Mila, Morphle! Fiz limonada pra vocês! Limonada! Ups! Depois eu limpo isso Quero muito terminar de ler o meu livro Ah, não! A torre do Morphle! Mila, você quebrou a torre do Morphle! Eu não quebrei a sua torre Oi? Morphle, você estragou meu desenho! Não! Morphle, não! Sem brigas! Que tal vocês dois brincarem de outra coisa? Certo! Eu sou o Professor Mal O Senhor Ação está aqui para te deter Mar, 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 é Senhor Ação! Oh, legal! Eu construí uma máquina Que fará todo mundo dormir Não mesmo! O Senhor Ação está aqui! Que legal! Vamos tirar isso do caminho Beleza! Ah, onde foi que eu parei? Você não venceu, Senhor Ação! Com a ajuda do... Oh, mas cadê o meu baú? Senhor Ação! Hum, Morphle, por que você pegou o baú? Morphle, não pegou! Mila! Minha construção! Eu não quebrei sua construção boba, Morphle! Construção boba, não! Mila boba! Quer saber, Morphle? Eu vou brincar sozinha, sem você! Morphle, também vai brincar sem Mila! Morphle, vai brincar sem Mila! Tá, 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 tá! Sem coração! Ui! Ui! Ah! Não tem graça! Sem Mila! Ah, não! Eu não sei o que desenhar! O Morphle pensaria em algo! Esse livro é muito legal! Morphle, desculpa! Morphle, desculpa! Desculpe, Morphle! Eu não deveria ter ficado brava por você ter estragado o meu desenho! Ah? Ah, não foi o Morphle! Eu é que quebrei sem querer! O quê? Ah! Então foi você que quebrou os blocos do Morphle também? Aham! Aham! E pegou os brinquedos? Hum, sim! E quebrou construção de galhos? Hum, acho que sim! Milamorphle, amigos de novo? Claro que sim! Ah, me desculpem mesmo por ter feito tudo isso! E desculpe por ter feito vocês brigarem! Será que eu posso continuar sendo amigo de vocês? Claro que sim, papai! Ei! Bem, olá, Milimorphle! O que estão fazendo hoje? Nós estamos brincando com o boneco preferido do Morphle! Senhor Ação! O Senhor Ação é muito corajoso! E sempre ajuda os necessitados! Tirando os vilões, é claro! Tipo o Professor Mal! Uau! Oh, uau! E se trouxermos ele à vida? Assim ele realmente ajuda o povo da cidade! Ah, ah! Senhor Ação Real! Oh! Hi, hi, hi! Coloque-o no chão, Morphle! Eu sou o Senhor Ação Real! Eu sou o Senhor Ação Real! Oh! Professor Mal! Meu inimigo! Me entregue esse aparelho! Oh! Ahem! Aqui está! Bem, isso foi fácil! Ah, não! Agora vou ajudar a cidade! Senhor Ação! Precisamos daquele raio de vida de volta, Morphle! Rápido! Morph em um super-herói também! Hum! Isso precisa de ação! Não se preocupe, senhora! Eu cuido disso! Saia daqui! Pegue ele, Morphle! Deixe essa mulher em paz! Obrigado, Morphle! Eu tô ficando tonta! E você é o pior! Oi! É! É! É, eu fico com isso, rapazes. Isso definitivamente precisa de ação. Aqui está, cidadãos honestos. Mas eles são os bandidos? A mentira nunca compensa, Pedro Pares. Ah, não, vão, não. Tá bom. Ah, não, vão. Ah, não, vão. Senhora ação, espere. Ah, por que está segurando o Professor Mal? Você é uma capanga dele? Não, não, não. Esse aqui é o Professor Mal. Professor Mal é um brinquedo. Assim como você era, senhora ação. E esse é o Professor Rashid. Ele não deveria ser um brinquedo. Ah, não. Obrigado por sua explicação, pequena menina de mirtilo. Santos tubos de ensaio. Mas como posso enfrentar o Professor Mal agora? Eu preciso me tornar um brinquedo novamente. Eu preciso me tornar um brinquedo novamente. Senhora ação. Senhora ação. Ah, não. Por que a demora? Já estamos presos. Ah, sei. Eu tô aí em um minuto. Eu tô aí em um minuto. Isso vai ser divertido. Eu vou ficar aqui na Idade Média e ser a Princesa Lila. E eu vou pro futuro. E vou ser a Mila. E é claro, eu fico com o Morpho. Bom, Lila, o Morpho não pode ficar com você. Eu sou a companheira humana dele. E prometi sempre ficar com ele. Oh. Mas eu tenho uma outra ideia. Mesmo? A minha nossa. Tcharam! Ah, tá bom. Não é bem o que eu pensava. Mas eu não devo reclamar. Bom, vamos lá. Não se atrase. Dentro do Corre Tempo. Oh. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mila, Morpho. Preciso de ajuda. Oh, 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 oh. Agora somos bandidos de viaturas. Ya, ya, oh, oh. Hum, é que eu não sei se... Mas preciso de ajuda. Tá bem. Vamos lá, Morpho. Olha, Stein. A gente tá conseguindo realmente escapar dessa. Oh, 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 oh. Ótimo trabalho, Milimorpho. Nós somos heróis. Pé de pano. Ah, não. Tem um engarrafamento. Morpho, por favor, leva as crianças ao zoológico. Morpho, morfe em um ônibus. Tchau, tchau, crianças. Tenham um dia maravilhoso. Obrigado, Milimorpho. Tchau. Ah, não. Morpho, o caminhão de lixo quebrou. Hum, tá bom. Morpho, o caminhão de lixo quebrou. Isso é divertido, né? Pé de pano. 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 Ah, que sujeira. Você viu isso, pé de pano? Isso é demais. Vamos retornar ao nosso tempo agora. Ah! De volta tão cedo? Sim! Parece que ser você não é tão fácil quanto eu esperava! Que trabalho duro! Vermelho, vermelho, Morpho é vermelho Morpho é todo vermelho Vermelho, vermelho, gostamos de vermelho Cante junto! Pronto, vamos lá! Vermelho, vermelho! Olhe para cima Um guindaste vermelho Ele é tão alto No céu azul brilhante Vermelho, vermelho Morpho é vermelho Morpho é todo vermelho Vermelho, vermelho, gostamos de vermelho Cante junto! Pronto, vamos lá! Morpho pode morfar Em tudo o que eu quiser Um dragão pelo céu a voar Ou uma pipa Lá no alto a flutuar Vermelho, vermelho Morpho é vermelho Morpho é todo vermelho Vermelho, vermelho Gostamos de vermelho Cante junto Pronto, vamos lá! Vermelho! Você ouviu isso, Morpho? O que houve, April? Um monstro gigante roubou uma das minhas maçãs Ele foi para aquele lado Nossa, isso parece assustador Morpho, Morpho e Lobby, um robô Ei, o que é isso? Mila, Morpho O monstro acabou de roubar minha loja Ele foi para aquele lado Nós estamos no caso Ei, de onde veio esse dinheiro? Vamos lá ver como que as minhas galinhas estão Eu estou saindo daqui Mila, Morpho O monstro gigante acabou de roubar meus ovos O que eu vou fazer? Oh, ei Esse dinheiro já estava aqui antes? Oh, não Não Não, não estava Ip-quiru Dinheirinho na mão Eu acho que o monstro deixou isso Talvez ele não estivesse roubando nada Olha, Morpho Um rastro Por que você acha que ele precisava de todas essas compras? Morpho não sabe Ah, olha Para fazer um bolo de aniversário Olhem, crianças Um golfinho Como um passeio escolar ao oceano pode ser melhor que isso Morpho Morpho em um ônibus que pode mergulhar embaixo d'água Morpho em um ônibus que pode ser melhor que isso É um cardume de peixes Oh, e bem ali Águas vivas E uma baleia E... oh Olá, senhora Não, espere Senhora Ah, um tubarão Temos que sair daqui Vá por cima dele, Morpho Minha nossa Esse lugar é perigoso Devíamos voltar Ah, não É o gigante dos mares Você está chamando de gigante dos mares Seu pequeno homenzinho Eu sou Netuno O rei dos mares Oi, Netuno Estamos em um passeio escolar embaixo d'água Estávamos nos divertindo muito Até que um tubarão apareceu Oh, aquele cara Ele não é tão assustador Então deixem-me ajudá-lo Fazendo dessa A excursão escolar mais divertida de todas E aí E aí Uau Isso é seguro? O mais seguro possível! Vá em frente! Tá bom! Lá vou eu! Uhul! Uhul! Hahaha! Muito obrigada, Netuno, por fazer esse passeio o melhor de todos! Sim, inesquecível! O prazer foi meu! Voltem sempre que quiserem me visitar! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Meu bichinho ama brincar Em tudo ele pode morfar Um dinossauro a correr Quanta diversão vamos morfar! Morf, morf, um, dois, três Tudo que quiser ele pode ser Em um instante ele é brilhante O que o Morpho agora quer ser? Se há um lugar ele precisa chegar Um trem veloz ele será Ou um ônibus a voar De tamanho ele pode mudar Morf, morf, um, dois, três Tudo que quiser ele pode ser Em um instante ele é brilhante O que o Morpho agora quer ser? Se o dia precisa salvar Um cavaleiro ele será Em tudo ele pode morfar Um Morpho sempre quer brincar Morf, morf, um, dois, três Tudo que quiser ele pode ser Em um instante ele é brilhante O que o Morpho agora quer ser? Vamos, vamos Vamos lá! Uhul! Bom dia! Isso é um... Unicórnio! Êêê! Ha 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 ha! Vamos! Morf, em um unicórnio, Morpho! Legal! Vocês estão iguaizinhos! Êêê! Olha o Morpho! É o Construtor Lawrence! Vamos surpreender ele! Construtor Lawrence! Ha 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 ha! Oi, crianças! Olá, Morpho! Você tá incrível! Construtor Lawrence! Morpho, unicórnio agora! Morpho tem chifres! Morpho tem asas! Ha 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 ha! Que demais! Ei! Uou! Uou! Ha ha ha! Uou! Ha! Você quer tentar, Morpho? Ha ha ha! Ei! Uou! 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 Ha ha ha! Uou! Você é um incrível unicórnio, Morpho! Hã? Ah! Você é um unicórnio incrível também! Unicórnio, Morpho, amigos! Muito feliz! Vamos lá! Vamos fazer uma grande aventura! Tchau, Construtor Lawrence! Tchau, Lawrence! Tchau, crianças! Nossa! Vamos ali! Vamos ali! Sim! O que será que tem dentro? Olá, dragão! Ah, não! A dragoa perdeu um dos seus bebês e agora ela não pode sair do ninho! Só pode ser aquele dragãozinho que vimos antes lá fora! Não se preocupe, dragão! O Morpho vai ajudar! Dragãozinho, aí vamos nós! Ahm, vamos ver... Oh, Mila! Mila, Mila! Olha! É o bebê dragão! Ahm, Mila! Ahm... 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 Tchau, dragão, tchau! Ahá! Eu sou uma pirata assustadora! Me dê todo o seu tesouro! Eu sou um grande dinossauro! E não tenho medo de piratas! Uau! Essas fantasias são incríveis! Uh! E qual é a sua fantasia, Mela? Eu tenho uma camisa mágica! É um Morphle! É! Uau! Morphle, vamos voar! Morphle, levante o baú de fantasias! Morphle, morphe em braços extras! Ah, não! Dois bandidos passaram aqui e roubaram todas as minhas roupas! Não se preocupe, papai! Nós temos muitas roupas no nosso baú de fantasias! Agora vamos ver qual a melhor roupa para o papai usar! Nossa! Você está muito lindo, papai! Ah não! São os bandidos do colar de mérito! E agora eles estão roubando a roupa do policial! Não somos mais os bandidos do colar de mérito! Agora somos os bandidos da moda! Vamos roubar todas as roupas da cidade! Se preparem! Fantasia! É claro! Vamos dar uma fantasia para o policial também! Vamos pegar! Aqui, senhor policial! Ótimo! Agora vamos atrás dos bandidos da moda! Temos que impedi-los de roubar todas as roupas! Atrás deles, Morphle! Lá estão eles! Lá estão eles! Não podem nos impedir! Logo, ninguém mais terá suas roupas! Ah não! O helicóptero está caindo! Morphle, use os seus braços fortes para pegá-lo! Onde é que se meteram? Dessa vez eu pego eles! Prontinho, senhor prefeito! Nós também temos uma fantasia para você! Obrigado, Mila! Agora você precisa parar esses bandidos! Salve a cidade! Achei um! Eu vou pegá-lo! Tudo depende de nós, Morphle! Use as asas! Ah, não adianta! Eles são muito rápidos! Muito rápidos! Mas não podemos desistir! A cidade está contando com a gente! Você não é páreo para os bandidos da moda! E agora? Estamos com seu amiguinho vermelho! Seus bandidos bobinhos! Morphle, use seus braços fortes! Morphle, use suas asas! E agora, vamos encontrar os outros! Ah, droga! Muito bem, Mila e Morphle! Pegaram os bandidos! E agora todos podem ter suas roupas de volta! Deviam ganhar uma medalha do prefeito! Peraí! Onde é que tá o prefeito? Harry! Não! Devolva isso! Vai ter que nos pegar primeiro, velhote! Mila, Morphle, os bandidos roubaram o meu corre-tempo! Então é isso que isso é! Vamos fazer alguns cremes pelo tempo! Ah, não! Morph em um corre-tempo também, Morphle! Ali estão eles! É hora de creme em outro tempo, Stein! Pare aí! Mas os bandidos... Sem mais, senhorita! Eu sou o Cavaleiro Pedrante Pare! E você está invadindo a minha vila medieval! Ah, não! Morph em um dragão, Morphle! Só espere, senhor dragão! Eu vou pegar minha espada de verdade! Acabou o passeio, princesa! Estás bem, minha princesinha? Sim, querido pai! Graças a esses curiosos viajantes! Ah, Mila? Quê? Não! Eu sou a princesa Lila! E esse é ser papai! Eu sou Mila! E esse é o Morphle! Morphle! Que curioso! Saberiam onde aqueles terríveis bandidos poderiam levar nosso tesouro? Hum... Talvez eu saiba! Morphle! Morph novamente em um grande corre-tempo! Isso mesmo! É melhor você correr! Sem dragões na minha se... Vila! Oh, estamos ricos, Stein! Sim! Talvez possamos parar de roubar agora! Não! Oh, podem devolver este tesouro, sacribantas! Oh, vamos lá, Jorn! Sua sorte encerrou-se agora! Rápido! Outro carro! Sem graça! Fez esta maquinaria, bom senhor? És um feiticeiro? Oh, não! Eu sou um cientista! Que curioso! Bom, se o senhor tiver... Parece que papai divertiu-se muito aqui! Bom, vocês são bem-vindos para nos visitarem sempre que quiserem! A gente mesmo corre-tempo! Esse corre-tempo especificamente foi desenvolvido! Eu acho que vamos! Cidade da Luz em nosso universo! E após dividirmos ela, conseguimos chegar a diferentes métodos de viagem! Morphle! Morph, vem um robô! Isso foi espetacular! Agora vamos ver o que nossos heróis Mila e Morphle têm a dizer! Vocês pegaram os bandidos de novo? Devem estar super animados! É! Morphle pode fazer qualquer coisa! Ele é o melhor pet mágico de todos! Oh! Dá um close na emoção! Essa foi Charlotte e Fofocas para Notícias PRY! Mila e Morphle! Podem me ajudar? Minha bola está presa no teto! Claro! Morphle! Morph em um caminhão de bombeiros! Morphle! 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 Oh! Incrível! Mila e Morphle acabaram de ajudar esse garoto a pegar sua bola! A única coisa que fazia ele feliz! Contem para a nossa audiência como vocês se sentem. Oh, me sinto bem, eu acho. Ah, mal posso esperar para saber o que farão agora. Ah, por favor, contem para a nossa audiência o que vocês estão fazendo agora. Nós estamos arrumando a mesa? Uau, arrumando a mesa e sendo um exemplo incrível para as crianças do mundo todo. Ah, não, de novo não. O que vocês farão hoje? Eu e o Morpho não vamos fazer nada hoje. Morpho, morfem um carro de corrida. Espere! Ah, não! Morpho, mais rápido! Oh! Morpho em um super barco, Morpho! Morpho! Um super barco, emocionante! Quando vocês desenvolveram seu amor pelo oceano! Mas como você... Ah, deixa pra lá. Morpho, morfem um avião! Morpho em um... Morpho em um super barco, morfem um... Ufa! Com certeza ela não vai nos seguir no ar. Oh... Espera! Eu ainda tenho algumas perguntas! Oh, não! Morpho! Precisamos ajudar ela! Muito obrigada por me salvarem, Mila e Morpho! Se você não tivesse nos seguido, isso não teria acontecido! Espero que tenha aprendido sua lição! Eu aprendi! Isso foi espetacular! Eu mal posso esperar para ver o que Mila e Morpho farão amanhã! Que? Ah, não! Ah, não! Minhas ovelhas fugiram! Aquele fazendeiro precisa de ajuda! Morpho! Morpho! E um cão pastor! Muito obrigado, Morpho! Morpho! Você é um ótimo cão pastor! Vamos nessa, Mila e Morpho! Temos nossa própria ovelha para vender! Essa ovelha mágica de algodão doce! Maravilha! É o jeito mais fácil de conseguir algodão doce para o seu circo ambulante! Delícia! Eu quero 20 dessas ovelhas mágicas! Mas é um pet mágico! Ela é única! Só uma! Uma não basta! Não compro! Agora temos que voltar para casa sem negócio! Pai, eu e o Morpho podemos brincar com a ovelha de algodão doce? Pode ir! A ovelha é muito fofinha! Oh! Não, ovelha mágica! Não faça isso! Doces não são para ovelhas! Uau! Morpho! Agora tem duas ovelhas mágicas! Eu acho que isso aconteceu porque ela comeu algodão doce! Morpho! Olha! Morpho! Morpho! E um cachorro voador! Morpho! 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 Morphal, tem outra ali! Ei! Doces não são para ovelhas! Agora elas estão voando para longe de novo! Morphal, traga-o aqui na minha van mágica de entregas! Morphal, traga-o aqui! Ótimo trabalho, Morphal! Eu achei que tinha falado que precisava de 20 ovelhas ou não tinha negócio! Uau! Uau!